É o WebTVCN na cobertura da 46ª Assembleia Geral da CNBB, é a reunião dos bispos do Brasil. Só que os bispos, existem várias nomenclaturas ou títulos, nós estamos aqui com o Dom Gil Antônio, que ele é bispo diocesano de Jundiaí, São Paulo. Como é que o senhor está, Dom Gil? Tudo bem, graças a Deus. Dom Gil, existem dentro do grau da ordem episcopal, várias nomenclaturas ou vários títulos, como bispo coadjutor, bispo auxiliar, arcebispo, cardeal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da missão, do papel de cada um. E também Papa, que Papa também é um título de um bispo. Isso, isso. Então, vamos começar. O bispo, o principal título do bispo é bispo diocesano. O bispo é feito para governar uma diocese, governar na linha do amor, que se diz que até a diocese é a esposa do bispo. Em primeiro lugar, arcebispo é um bispo que ocupa um lugar de certa importância numa província. Ele é o coordenador daquela província. A função do arcebispo é muito simples. Ele não tem praticamente função de poder. Ele tem uma função de assistência, de ajuda fraterna aos bispos da província. Se surge um problema numa diocese daquela província, então o arcebispo pode estar ajudando a resolver aquilo. Ou ele é o imediato para resolver ou encaminhar solução de algum problema daquela diocese. O bispo auxiliar, o cardeal e o papa, que também é bispo. É, o bispo auxiliar, ele tem uma diocese, que geralmente é uma diocese extinta, né? Um título de uma diocese extinta, porque, segundo uma antiga tradição da igreja, não existe bispo sem diocese. Então, todo bispo auxiliar, ele é dado como auxílio a algum bispo que esteja com muito trabalho, numa diocese muito grande, ou às vezes por motivo de doença do bispo, que não consegue atender toda a diocese. Então, ele pode pedir à Santa Sé um bispo auxiliar. E a Santa Sé, então, o papa manda ali um bispo auxiliar, mas esse bispo auxiliar, ele conserva um título de uma diocese extinta, como eu estou falando. O bispo adjutor, embora também tenha essa diocese, vamos dizer, esse título diocesano extinto, ele é uma espécie de auxiliar do bispo que está necessitando do seu trabalho, mas ele tem direito à sucessão. O bispo auxiliar não tem direito à sucessão. O bispo adjutor, ele tem direito. No caso de falecimento do bispo titular, ou de renúncia, ele, o bispo adjutor, será imediatamente bispo daquela diocese. O outro seria o cardeal. O cardeal é um bispo que compõe um senado de colaboração com o papa. O papa tem, em várias partes do mundo, certos bispos que formam, portanto, uma espécie de conselho de senado, mais ou menos, de 120 cardeais. O principal trabalho deste senado do papa é a eleição de um novo papa. No caso de falecimento do papa, então, os cardeais se reúnem para eleger o novo papa. E, por fim, o papa é um bispo, é o bispo de Roma, que tem também uma tarefa de governar a igreja, ou de unificar a igreja. Ele é o símbolo e o realizador da unidade da igreja. Portanto, ele é o primeiro dos bispos do mundo inteiro. É o primado de Pedro, assim chamado. Mas ele é um bispo, é o bispo de Roma. Obrigado, Dom Gil. Bom trabalho para o senhor. É a WebTVCN a serviço da Igreja Católica.